Olha que loucura irmãos, olha que coisa, ouvi depois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava, que loucura, imagina vocês irmãos desesperados, Lázaro poderia morrer a qualquer momento, Lázaro poderia falecer a qualquer momento, chegaram para Jesus e falaram, Jesus olha, ele está morrendo, ele está doente, Jesus fala assim, olha, para vários deuses, tranquilo, mas ainda fica dois dias lá com desespero, você sabe como é, pela certeza que de repente tem uma experiência de socorrer alguém, ou já socorrer pessoas, você sabe como é algo assim que está incorrendo dependendo da situação, e a Bíblia diz que por mais que Lázaro estivesse ali, numa situação complicada, Jesus ainda fica dois dias, olha só irmãos, sabe o segundo princípio, pode acontecer o que for, Deus sempre sabe o que faz, amém, Deus está no controle da sua vida, amém, sabe o que Jesus queria fazer mais, com aquela família, não queria curar, ele queria ressuscitar, aleluia, aleluia, ele queria fazer um milagre maior, Jesus foi, amém, 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 amém Para de chorar, para de reclamar Para de se comparar com alguém Para de se comparar com seu irmão Deus tem uma obra especial para você